Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Da questão da escravidão, de como as pessoas são escravizadas no mundo geral, a escravidão ainda existe, existe escravidão de mulheres para usar em prostituição, existe escravidão de operários em fábricas clandestinas, em São Paulo eles fazem muito isso com estrangeiros, que vêm ou de países da América Latina ou vêm do Oriente e trabalham escondidinho num porão lá, regime de escravidão, e sempre devendo para o patrão, por isso que a gente não consegue usar escravidão, e fazendas também. Mas esse conceito da escravidão é o mesmo que impera em muitas religiões. pessoas, porque dão tarefas e tarefas e tarefas e tarefas, a pessoa fica escravizada com aquele excesso de tarefas para fazer, que ela não tem tempo mais de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de cuidar da sua própria família, tem que negligenciar o trabalho, o seu ganha-pão, às vezes ela tem que sair do emprego, correr para a igreja, porque ela tem que ir lá, ficar na porta, ou tem que fazer o vaso, a decoração, ou o pastor manda fazer isso, manda fazer aquilo, manda fazer outro. Na verdade não é um pastor, é um feitor, porque na Bíblia nós não vemos isso, nem um homem mandando os outros fazerem alguma coisa. É o Senhor quem dirige, é o Espírito Santo quem envia, os servos não tem homem nessa equação. Paulo até tem uma passagem que ele fala que ele gostaria que Apolo tivesse isso com ele, mas Apolo não quis ir, fosse com ele em determinado lugar, mas Apolo dessa vez não quis ir. Então a gente sempre imagina assim, não, acho que Paulo mandava um e-mail para todo mundo, falando assim, ó, você vai ter que ir comigo, você também, você também tem que ir comigo. Não, não era assim. Não era assim. Os que iam com ele iam de livre, espontânea vontade, dirigidos pelo Senhor, e mandados pelo Senhor e mandados pelo Espírito Santo. E quando você sai desse esquema escravagista que é um homem à frente mandando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, vocês vão fazer isso e tal, agora é uma salva de palmas para Jesus, agora vamos ouvir a irmã trazer um louvor, mandando em todo mundo, dirigindo tudo. De repente você tá fora disso e fala assim, ai, mas eu vou ficar perdido. não fica perdido, o Senhor cuida, o Senhor tá cuidando, o Senhor vai dirigindo, o Senhor vai trazendo cada um segundo a sua própria vontade. Ele é benigno, ele é misericordioso, ele é amoroso. É claro que quando nós nos obedecemos, o Senhor disciplina. O pai, o pai disciplina ao filho que ama. É, e se nós insistimos em andar torto, né, eu me lembro de uma história do pastor de ovelhas, que a ovelha era tão arredia, a ovelha era tão fujona, que tem um ponto que ele pega e quebra a perna da ovelha. Ele quebra a perna, por quê? Daí a ovelha podia fugir. Mas com isso ele a protegia do lobo. Ela não podia ir muito longe, por causa da perna mancando, com a perna quebrada. Então aquilo que era mal pra ela era disciplina no pastor. E assim nós também, se nós não servirmos mais nesse mundo pra dar testemunho de Cristo, claro que vem disciplina. Nós temos um Deus misericordioso, um pai amoroso, que gosta, que nos ama, que cuida de nós, mas não vamos deixar, ele não vai deixar a gente mergulhado na mentira, não. Ele vai dar uma lambada. Ele vai dar uma lambada, chegando até o pecado para a morte, né, que a Bíblia chama. Algumas igrejas aí falam que é um pecado que não tem mais perdão. Não tem nada disso. Pecado para a morte é quando Deus vê que não serve mais o testemunho, ele pega aquela pessoa e leva pro céu. Leva embora. Morte física do corpo, né. Mas ele não... Deus não passa pano. Deus não passa a mão na cabeça de quem está pecando. Ele vai disciplinar assim. Ele vai... Não vai deixar a pessoa continuar no erro. Visite o canal Respondidas no Youtube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo. Tchau. 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 Tchau.